E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, o último dia na terra, galera, quero agradecer de coração o feedback de todo mundo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like, compartilha, você que já é inscrito também, deixa o like galera, muito obrigado por tudo, peço também pra você se inscrever no canal do meu camarada, ó, e sinistro, vai tá o link na descrição, dá uma força lá, coloca hashtag Tubarão, que ele vai tá ligadão que você foi lá através do meu canal, beleza? Vocês vão apoiar, galera, é o seguinte, agora vamos lá, vamos falando sério aqui mesmo, que eles postaram na página oficial lá do Facebook deles, a seguinte foto com a seguinte informação, deixa eu abrir a foto aqui pra vocês aí, ó, vocês viram, uma foto irada, top demais, né galera? Muito top, já vou comentar essa foto aqui, mas vamos ler aqui pra vocês aqui, ó, como prometido, estamos a partilhar uma das possíveis localizações futuras, uma colônia como a cidade, sim, estamos a trabalhar em novas zonas todos os dias Então vou abrir aqui a foto aqui, o que acontece, galera? O pessoal tá mandando muita mensagem pra empresa pedindo novas bases pra você poder invadir, nova pedreira, mineira, é, várias situações ali, porque a galera já tá enjoada de pedreira, floresta, é, evento, é, o vendedor, o avião não aparece mais, o avião virou avião fantasma, eu pelo menos consegui uma vez só, fiz uns bug aí, veio o vendedor, veio a caixinha de evento, mas a desgraça da avião não caiu ali, cara, não caiu a Um avião ali pra gente ali, infelizmente, deixa no comentário aí como é que foi o de vocês aí, se vocês já pegaram muitos aviões, porque eu só peguei um até hoje, impressionante, beleza? Então, o que que eles tão preparando, tão tentando fazer de tudo, tão trabalhando ferozmente pra trazer novidades pra gente, entendeu? Porque a galera já tá cansada de ir no bunker, entendeu? A floresta infectada, tu tem que gastar muita grana, cara, pra matar aquele bicho nojento, gigante que tem lá, cara, eu mesmo nunca matei e não pretendo gastar minhas armas nele, não, cara, porque o bichinho é insano, bichinho é complicado Então, mas vamos falar dessa foto aqui, que é uma foto muito top, imagina, galera, você poder invadir uma cidade, cara, mesmo que seja pequena, mas você poder pegar os recursos E olha aí, vamos analisar aqui a foto, repara que ali em cima no telhado ali, ó, da casa, provavelmente aquilo ali é uma casa deles, e tem aqueles telhados lá, os zumbis tão invadindo ali, ó Tem a piscina ali, tá invadindo o seu terreno ali, e você em equipe com seus amigos, aplicando o aço neles, galera, aplicando o aço com violência Olha lá, cara, que top, cara, muito da hora mesmo, imagina, de repente, poder dar um mergulho ali, pegar um recurso dentro da piscina, entendeu? Invadir aí essa colônia, colocar novos zumbis, uns poderes diferentes no zumbi aí, pô, ia ser muito da hora, galera Então, eles tão mandando, tão alimentando a gente de informações, entendeu? Que bem próximo vai aparecer isso aí Eu ainda acredito que tem coisa nova aí nesse final de semana, galera, no sábado ou no domingo vai ter coisa nova pra gente aí E alguma coisa me diz que vai ser da hora mesmo, eles vão implementar um novo evento, um... ou pode ser isso daí mesmo, essa colônia aí que eles tão querendo colocar ali Porque o mapa é muito grande, principalmente naquela área que a gente tá ali, é muito grande Vai dar trabalho, vai mexer com o tamanho do jogo, vai mexer com muita coisa no jogo ali Mas eles conseguem, entendeu? A equipe é muito boa pra ter feito um projeto desse até agora Porque a equipe que eles têm lá é fera, galera, então, deixa no comentário o que vocês acharam aí dessa novidade que eles colocaram que tá por vir Isso daí pode ter certeza que é real, não é mentira, entendeu? Eles não vão colocar coisa mentirosa lá pra... pra gente ficar porra bolada, entendeu? Então, eu conto muito com o apoio de vocês aí, apoiando o canal, beleza? Apoiando demais mesmo, porra, com força aí, deixa o like, compartilha Então, galera, a gente vai agora fazer o seguinte, a gente não termina o vídeo com a notícia A gente termina o vídeo subindo XP, buscando madeira Eu vou buscar madeira, galera, pra poder melhorar a minha casa, entendeu? Porque minha casa tá zoneada, eu quero fazer uma base já preparada contra o multiplayer, contra o zumbi, contra tudo Então, vamos lá pro vídeo agora Então, galera, chegamos aqui, vamos caçar logo esses zumbis que tem aqui, ó, galera Vamos pegar logo eles aqui, ó, já vamos sapecar eles que a gente vai subir XP e vamos pegar madeira aqui, galera Vamos melhorar a nossa caxanga lá, vamos deixar a nossa caxanga carne de pescoço mesmo Opa, pegamos um cartãozinho B, beleza O cara já deu dano na gente pra caraca, que mentira, rapá Deixa eu ver se tem uma outra paragem que vai a gente bater Vou bater logo com essa parada aqui, galera, vamos bater logo com essa parada aqui Pra machucar, vamos bater pra machucar, galera Eu quero pegar esse zumbi primeiro, vamos lá, vamos pegar logo esse aqui por trás aqui A gente já vai, haha, já vamos enfiar o espeto nele ali, ó Os pregos nele ali, vamos ver Ih, rapá, um porradão já mata Um porradão já mata, vamos pegar logo aquele otário lá em cima lá e vamos lá que Nós tomamos XP 68 Será que a gente chega, galera, no XP 69 junto aí? Vamos ver, galera, vamos ver, ó Ó, arranca, arranca, hahaha, moleque Que isso, moleque, já veio aqui Ah, veio pra mão, toma uma Toma duas, já era, já caiu de rala aqui Eu gosto assim que a gente é meio violento, né, galera A gente é meio violento aqui no jogo aqui A gente é do mal mesmo Que a gente não brinca com o zumbi A gente quebra no meio Olha isso, toma Pô, pegamos logo de 80 ali, beleza, show Vamos lá, de 80 não, né Mas beleza, vamos lá, vamos lá Pegamos o cartãozinho B Era difícil, né, esses cartãozinho B, né, galera Vamos, 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 vamos pegar logo esse aqui Depois a gente pega o caixote, galera Vamos lá Será que a gente consegue essa arma aqui detonar tudo? Será? Vamos lá, já era Arrancamos o couro dele ali Já destruímos ele Vamos pegar esse outro aqui, ó E depois a gente vai naquele ali embaixo Depois a gente vai na caixa Depois a gente... Nas pernas Ih, ela ainda não veio não, viu Consegui... Safar legal ali, ó Ó, ó, galera Uma macetinha aí, ó Você que tá começando a jogar agora, ó Vem por trás daqui, ó Toque Vamos, 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 vamos Vamos pegar logo esse outro aqui Que o negócio aqui é matar zumbi, galera É matar zumbi e se o bicho exper junto com vocês aqui E pegar tudo de madeira que tiver aqui direito Cara, capotou bonito, cara Vamos ver, vamos ver esse aqui, ó É de 40 também Vai morrer na primeira O lubo mau aqui, ó Já era, toma Beleza, vem outra aqui, ó Mas, viu, malé que tá muito fácil Tubarão chegou no estádio aqui Vamos comer a paradinha aqui Antes que a gente... Fique ferrado aqui, né, galera Vamos ver aqui, ó Vamos ver, vem Vamos ver essa caixinha aqui, ó Que que eu vou fazer Vou matar um ali Ainda vou, pô Dar um mijão nele Porque... Aqui nós é insano, né, galera Fita é fita A gente tem que fazer fita, galera Tem que fazer fita aqui, ó Vamos ver Se a gente consegue a paradinha aqui Depois a gente... Limpa a parada O nosso objetivo aqui é XP Opa, tem um ali tomando conta Daquela caixinha ali Já vamos arrebentar ele Já vamos pegar a caixinha E vamos ver se a gente dá um mijão nele ali Só de covardia, né Só de isoação mesmo Beleza, show Já quebramos ele ali, ó Vamos agachar daqui de frente Vamos ver se acontece O lobo vê a gente de frente, ó Toma Ih, 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 ih Moleque Tubarão tá sinistro Tubarão tá mal mesmo, cara Tá mal Opa, vamos abrir essa caixinha aqui Que a gente não pode Deixar de abrir as caixinhas Junto com você, né, galera Tem que abrir porque Pô, não veio nada Vamos beber uma água aqui de boa Vamos pegar essa fita aqui Essa paradinha aqui Eu hoje comi Depois vem esse negócio de rolamento aí Que a gente sabe Opa Vamos, vamos, vamos Vamos dar um mijão nos dois Vamos mijar nos dois aqui, galera Vamos mijar nos dois aqui Que aqui a gente é sinistro Ah, moleque, ó Porra, mijei na pedra Brincadeira, né, cara Brincadeira Tá maneiro, vamos lá Vamos dar Sacudida geral Vamos ver se a gente consegue Machar mais zumbi aqui Ou será que a gente já limpou O zumbi dessa parada aqui, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá que a gente Aqui é insanidade aqui, galera Nosso objetivo aqui é subir de nível E XP, né Vamos pegar logo esse viadão aí Esse viado aí Que dá uma carninha pra gente aí Beleza, show Beleza, dá um corinho também Um couro, né O couro é top, né, galera Um couro aqui Vamos lá Ih, moleque Tomo sinistro, hein, galera Tomo sinistro aqui Vamos que vamos Vamos que vamos Cadê Se eu achar madeira aqui Vou pegar madeira aqui Ih, tem zumbi aqui, ó Vamos pegar eles por trás aqui, galera Vamos pegar eles por trás aqui Que aqui é tudo nosso Vamos lá Beleza, show Olha isso, galera, ó Uh, veio os dois Vamos se apicar, vamos se apicar Vamos se apicar Beleza, show de bola Olha isso Arranca a cabeça Explode o coração Beleza, galera Beleza, vamos lá Vamos pegar madeirinha aqui, ó Vamos lá, galera Acho que... Beleza, vamos que vamos Pega isso, garoto Pega aí Pega aí Vamos pegar e soltar madeirinha aqui, ó Vamos Já vamos quebrar essas árvores aqui O que a gente vai fazer, galera Já vamos Vou montar uma outra dica pra vocês também Pra vocês pegarem só madeira Ficar na boa Tá Vocês ficarem espertos na parada aí, ó Vou mostrar pra vocês aí Já, já Pera aí Deixa eu pegar uma pedra aqui Quero pedra também Quero pegar pedra pra gente poder fazer Fazer as paradas, né, galera Tem que, ó, pedra aqui, ó Beleza Vamos pegar pedra aqui, beleza Você entra no inventário aqui, ó T9, ó Dividir 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 Beleza Matou aqui Você pega Bota na automática aqui Opa, tem um zumbi ali, não Caraca, zumbi gordão Gordão, galera O gordão veio pra pegar a gente Pega ele Toma Vamos ver como é que vai ficar aqui, galera Mete o pé Mete o pé Come aí, ó Beleza Ih, galera Agora deu ruim Agora deu ruim Agora deu ruim Veio os dois juntos Vamos tentar distanciar aqui, ó Porque quero pegar esse palhaço aqui, ó Pô, ele corre mais que a gente não, né Vamos distanciar aqui Que a gente mata logo esse palhaço aqui Depois pega o gordão Beleza Vamos lá Vamos pegar aqui no final aqui Beleza Show Beleza Show 53 Ó, já foi de ralo Come a paradinha aqui 67, beleza Pega o gordão ali Isso aí, ó, galera Ó, ó Toma Ih, cumpade Come aí a paradinha ali, beleza Ih, moleque Esse gordão tá de caô com a minha cara Esse gordão tá de caô Não morre não, mano Ó Opa Come aí Não pode dar mole, galera Mais uma agora Toma nas pernas Caraca, a última E quebrou a machadinha, galera Foi a última Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui Quebrou a machadinha? Não, quebrou a nossa Nossa parada aí Vamos pegar a pedra ali Essa parada aqui é importante, cara Essa pedra aqui é importante Pegar a madeira Vou tirar a corda, galera Vou tirar a corda Vou dividir aqui, ó Vamos botar essa pedra aqui Hum Vamos equipar, beleza Vamos equipar Isso aí, equipou Vamos jogar essa parada aqui E agora nós vamos que vamos, galera Vamos pegar a machadinha aqui A gente vai precisar de machadinha, cara Botar a machadinha Vamos ver como é que a gente tá de comida Vamos pegar esse zumbi aqui, ó, galera Ó Toma Toma Já vou comer essa paradinha aqui Eu vou comer logo Vamos comer essa paradinha aqui Já aumentamos Vamos jogar fora Vamos jogar fora E vamos pegar a machadinha dele ali, ó Que aí já ajuda, né Joga aqui, beleza E agora bota no automático Galera, o vídeo vai ficar por aqui Vocês tendo uma ideia aí Como é que eu tô brincando aí De farmácia e BXP Tô no nível 68 Aqui Vai pro nível 69 Valeu Espero que vocês Deixa o like aí Compartilha Se inscreve Tamo junto Abração Fui 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 E aí